A situação no interior do país, uma realidade completamente diferente daquela que nós vivemos nas grandes cidades, como Lisboa ou Porto. Pedro Santana Lopes, como foi referido aqui, não se trata de puxar para as questões de natureza pessoal, mas eu sei que dá muita importância à família, à ligação com os seus pais, à ligação com os seus filhos. Este tipo de assuntos é um assunto que se discute em família, no seu caso? Olha, acho que se se discute muito, sim, o que será nomeadamente a vontade, o querer de cada um quando tiver esta idade bonita do Rui. Eu posso estar aqui, por exemplo, se alguém quer ir para um lar, quando for mais velho, qual o papel que os filhos devem ter em relação aos pais, aos avós, eu posso dar o testemunho agora, até para apelar estes sentimentos, falámos aqui também, é importante, eu tenho um pai que caiu em setembro e que entrou em coma, dia 25, quando eu entrei na Misericórdia, entrei a 14, a 25 caiu, teve dois meses em coma em São José, acordou. Eu tenho vivido nestes meses a realidade extraordinária, à porta ou dentro dos cuidados intensivos, gente de todas as raças, várias etnias, um chefe da comunidade cigana que esteve lá há vários tempos, ciganos e ciganos à porta, e nós também somos uma família de ciganos todos juntos à porta, e tanta gente à porta, todas as raças, e portanto ver o que é o amor no centro da família, o que é o mais importante. Grande parte disto resolvia se esse amor, como disse o Rui, existisse, e estamos num mundo em que isto tem sido um bocado desprezado, o valor desses laços. O meu pai saiu de São José, agora está em Alcoitão a fazer reabilitação, principalmente respiratória, e eu devo dizer, e vejo lá o que é também naquele centro tão difícil, a onda positiva, das pessoas que têm cadeira de rodas, e não até à noite ficam lá a visitar, estão à noite a beber um café em conjunto, ou estão nos computadores a trabalhar ou a fazer jogos uns com os outros, com esperança, com entreajuda, com solidariedade. E é isto, num mundo marcado pela globalização, pela disputa, pelo material, pelos juros, está bem, mas amor, solidariedade. E os meus filhos, são cinco, nós somos seis irmãos, eu não lhes perdoe se em primeiro lugar não estiver o avô. A minha mãe já morreu, morreu em 99, mas há, e não, eu sei, mas há deles se eu tenho que lhes chamar a atenção. E esse amor, quer dizer, eles têm que saber que o avô está primeiro, e todos os dias, e alguns deles têm carro, vão de transporte, se eles vão de carro, todas as vezes falam não, eles têm que ir ver o avô, esteja ele onde estiver. E isso acho que todas as famílias de Portugal devem fazer. Eu, ainda por cima, e não o escondo, não estou aqui a falar como ser ou perfeito ou não pecador, vida pessoal complicada, mas com cinco filhos, e com os pais, graças a Deus, que nos transmitiram isso, e a voz, e eu acho que todos temos que transmitir. Olha, quando vamos bater agora à porta, Câmara, Santa Casa, IPSS, Isqueté, atores, é dizer assim, pá, vimos cá com bons sentimentos, vimos cá com boa intenção, trabalhar em conjunto. Por exemplo, só a Câmara que é de maioria PS, a Santa Casa durante o governo PSD, e quero dizer que o Primeiro-Ministro e o Ministro comigo trabalham muito bem, não é só para a mão estendida, Sr. Padre, que tem uma obra notável na ajuda a quem precisa, o Sr. Padre Maia. E portanto, mas queria dizer, só parecemos nós, de mão da azera, assim, isto é um assunto novo, lá está, porque é de facto novo o facto, as pessoas dizerem, o perfil está sozinho. E o perfil está sozinho porquê? Se não têm filhos a olhar por eles, se não têm família, e os filhos hoje em dia fugiram por muitas razões, e há os filhos que não querem saber de pais, e netos que não querem saber da voz, e primos que não querem saber da prima mais velha que está a viver, e isso é que não pode ser. Como dizia o Rui, aqui há um bocado baixinho, o leiteiro também deixou de levar o leite a casa, o padreiro deixou de levar o pão a casa, houve muita coisa que contribuiu para isso, e por isso maiores são as obrigações de ser gregário, de ser solidário, onde as juntas freguesia, como dizia o Manoel Brito, têm um papel também muito importante, mas a família em primeiro lugar.